Volme Jordão fez um poema chamado Cidade Alerta, que é um musiqueiro como rock'n'roll. E essa semana passada eu fiz uma continuação da letra, no caso do poema dele, eu fiz uma segunda parte, seguindo a mesma dinâmica de rimas e as pulsações. Ficou assim. Cidade Alerta Maníquos a solta Menina esperta Espera um beijinho Mais um assalto, não estamos sozinhos E no neon, uma gata, um carinho Papai queria que eu fosse escoteiro Um virtuoso, um transcendental Mas é que o choque fez minha cabeça Me transformando Em Anja Andegrau A coisa aperta E a massa revolta A vida incerta Pedras no caminho O muro alto no mundo todinho E no bem bom E no bem bom, canalha daninho Não vai nem vem, não nasci pra cordeiro Nem previsível, pessoa normal Vou sem partido, sem morte ou igreja Me transformando Profeta do caos Me transformando Profeta do caos Me transformando Profeta do caos É isso aí Alan Salles Músico, compositor E poeta cordelão